E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje terá pra vocês mais uma gameplay em Dragon Ball Led, dessa vez galera, vamos aqui conferir o primeiro Ultra de Summons aí no jogo, o Super Godita, que felizmente conseguiu obter, pra quem acompanhou aí o último vídeo no canal de Summons, viu que obtive 2 Goditas, e quando você pega um personagem e ele é 2.000 power, eu acabei deixando ele com 8 estrelas, o que foi muito impressionante, né? Eu não tava esperando que eu tivesse uma sorte tão grande, então isso foi muito bom, que isso facilitou pra ter várias estrelas, e vai ser bem legal conferir um pouquinho este novo Ultra. No geral, sim, eu gostei bastante dele, testei um pouquinho o PVP pra conhecer como que ele funciona, e ele é bem chato, principalmente em relação à carta verde dele, porque quando você utiliza a carta verde, ele nulifica a cover change, e também quando você utiliza a carta azul dele, você consegue destruir as cartas do oponente, você destrói toda a mão dele de cartas, então é bem poderoso como que ele funciona. Bom, pra testar esse Godita, pensei em duas equipes, claro que uma delas, a principal, vai ser a Fusion War, que tá bem poderosa agora, a minha equipe ficou bem potente agora com esse novo Super Godita, e também aproveitei pra pensar, pra utilizar na minha equipe Sayajin, que é uma outra alternativa interessante, o bom é que nessas duas equipes tem um Zenkaibushi, né, do Goku na Mech, e no caso, na fusão, temos aqui o Godita transformável, então vai ser bem interessante aí pra ver como vai funcionar esse novo Super Godita, e vamos ver aí o poder desse novo outro, então bora lá pras partidas ranqueadas. Ok, galera, primeira partida eu vou enfrentar aqui uma Future com os Blue Boys de líder, bora lá. Certo, galera, vamos então começar, o oponente está com Blue Boys, StrengthsLF e Zamasu Corrumpido, boa. Eu acho que ele ia fazer um dash, mas ele foi com tudo aí, com a carta azul. Bom, agora é minha vez. Vamos utilizar aqui já o Super Godita, eu vou usar aqui umas Blashs por enquanto. Ok, e vamos aproveitar pra acumular a sua barra, né, eita, deu um pouco de lag, mas ok, vamos lá. Ih, será que caiu? Ih, rapaz, se for aí, é que ficou. Não, não caiu não, ele fez esse dashzinho, normalmente não é uma coisa que um player faria, quer dizer, que um CPU faria, então beleza. Vou utilizar a carta azul do Godita porque, como sabe muito bem, ele vai descer toda a mão do oponente, isso acaba sendo muito poderoso. Ok, vanish perfeito, vamos lá, não precisa se preocupar com os Blue Boys, pelo menos por enquanto. Ok, trocaram aí. Vamos então para o Super Vegito Zenkai, que eu acabei dropando o Con, mas por sorte o oponente ele não desviou nem nada, mas por pouco pode ter andado muito mal. E eu acho que eu vou utilizar já o seu ultimate, acho que vou sem dó. Se ele trocar pro Tranks, o Vegito ele pode nullificar a sua segunda vida, né, ele tem o nullificar o Endurance, mas obviamente ele não fez isso, né. Vamos ver se você vai matar os Blue Boys, porque, bom, o Vegito com o seu Zenkai, né, ele tá insano com o seu dano, mas ele não matou. Ok. Ai, nossa, eu fui muito cedo. Certo. E foi o ultimate, então vamos trocar pro Super Godito. Vamos ver quando ele vai aguentar aí com vantagem de cor. Aguentou super bem. Hum, nossa, devia ter ido com Strike mesmo. Ai, não dava tempo de eu fugir. Ok. Vamos lá, vamos usar aqui um Blast. Vamos lá, eu quero ver o dano total que eu vou causar nisso. Ele sacrificou os amassos, eu não queria que outro personagem dele morresse. Nossa, quase deu 4 milhões aqui, com vantagem, né. Ok. Trocou pro Tranks, beleza. Vou tentar forçar o ultimate pra nulificar a segunda vida dele. Ai, mas não deu tempo. Acho que ele vai dropar. Dropou. Mas ele conseguiu se vá, beleza, boa. Vamos lá, Super Vegito. Tudo bem, ele vai ter a segunda vida, mas... Nossa, ainda não morreu. Ok. Beleza, tiramos já os Blue Boys. Agora vamos trocar pro Super Godita. Que ele foi de... Beleza. Quase. Tá, o que que ele vai fazer? Será que eu vou tentar usar o ultimate? Não sei o que ele fez. Eu acho que não foi Blast, mas... Ah, foi Blast sim. Então, bora pro ultimate. o ultimate. Cara, esse ultimate do Ghost foi bem legal. Uma pena que ele não tem um LF, Legendary Finish, mas, cara, ele foi com animações bem bonitas. Bora pra próxima partida, então, agora utilizando uma equipe Sayajin. Beleza, galera, segunda partida, vamos enfrentar aqui uma God Ki com o Gohan Zenkai de líder. Interessante. Vamos lá. Cara, aqui entra maravilhosa. Esqueci de mostrar na primeira partida, né? Eu sempre gosto de mostrar na primeira partida quando eu tô fazendo gameplay de um Ultra, né? Mas eu acabei esquecendo, mas tudo bem. Beleza, vamos lá. O bom é que ele não tem nenhum convertido além dos próprios Blue Boys. E olhem isso, galera. Olha o dano que absurdo que ele tá causando. Até vou aproveitar e gastar isso aqui pra ganhar um pouquinho mais de Ki. Também é bom pra eu conseguir acumular o máximo que eu puder dessa barra do Godita. Cara, fiquei muito impressionado com isso. Mais um? Beleza, não fez. Boa, boa. Eu tinha já trocado o Gohanzinho, que sempre é bem poderoso. Interessante esse setup que ele fez colocar o Gohanzinho nessa equipe. Ah, ok, ele parou. Será que se o Gohan enganar ele? Não se engana ele. Ok. É, não tava esperando por isso, mas ok. Vamos lá, Godita. Ih, rapaz. Eu vou gastar uma carta azul aqui agora que eu enchi minha barra. Ok, ele conseguiu entrar pro Goku. Vamos ver o dano. Nossa, olha isso. Blast. Bem. Ih, rapaz. Será que deu tempo? Não. Bom, nossa, ele foi muito paciente. Bota paciência nisso, hein. Beleza. Vou aqui sacrificar o Vegeta GT, porque ele acaba sendo suporte. Então, quando ele morre, é bom que ele dá cura pros aliados restantes e dá, acho que, alguns buffs. Ok. Não consegui salvar ele, o que é uma pena, porque a habilidade principal dele dá uns debuffs bem legais, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, ele seria o personagem que eu deveria sacrificar aqui em batalha, caso desse algum problema. Já até apareceu aqui um buffzinho. E a galera já recebeu aqui. Ah, ele recuperou a sua barra. Tô vendo se ele vai fazer... Ah, ok. Ai, caramba, não deu tempo. Ok. Eu devia ter esperado aqui. Vai fazer o ultimate, tudo bem. No God's Pesagem 4. Beleza, até. Acho que ele vai aguentar bem, até. Perfeito. Bom, eu vou World Rise Rush, vai. Eu ia fazer um Vanish, mas... É, só que eu já tinha feito antes. Ok. Beleza, vamos lá. O Godita voltou aqui. Será que ele... Ah, ele deve estar com barra de Vanish. Mas ele acabou de fazer um dash na hora e morreu. Será que eu consigo dar tempo? Vai, 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 vai. Meu Deus. Caramba, que OP. Isso foi muito OP agora. E agora eu tô com dois teammates. Vamos dar aqui uma carte azul. Tá. Carte azul também. Ai, não. Não deu. Vai, Godita, aguenta. Aguenta, Godita. Será que ele aguenta? Esse ultimate que dá muito dano. Vamos ver se vai acontecer o LF. Não, aconteceu o LF. Então, estou salvo. Boa, vamos lá. É agora. Hora da virada. Vamos lá, Godita. Me mostra aí o seu poder em relação ao ultimate. Vamos ver. Nossa, meu Deus. Ui, meu Deus. Nossa, meu Deus. Por pouco. Por pouco. Quase que eu perdi essa batalha. Eu fiquei moteis nessa segunda partida. Mas, felizmente, a gente acabou ganhando. Mas, bora pra última partida aí. Ok, galera. Última partida, vamos enfrentar aqui mais uma Fusion Warrior. Bora lá. Beleza, galera. O pointe ficou com os Godita Super G4, Super Godita e os Super Godita Zenkai. Interessante. Ele fez um trio aí. Por sorte, consegui acertar todas as cores da equipe dele. Então, isso foi uma coisa muito boa pra receber uma certa vantagem. Então, vamos lá com tudo. Eu vou aproveitar e eu vou utilizar aqui o Super Godita. Eu quero jogar um pouquinho com ele, né? Que ele é o principal aqui da gameplay. Então, vamos lá. O bom é que eu já não ele fiquei com o Verashay. Não preciso me preocupar com o Super Godita dele. E, beleza. Esse aqui deu um ótimo dano se for juntar aqui o dano que ele causou junto do Godita. Super G4. Boa, boa. Bem paciente. Já apertei no Super Vegito, mas tudo bem. De qualquer forma, ele iria nulificar o Coverage Range. Então, beleza. E, ok. Ele vai utilizar o ultimate já. Então, vamos utilizar o Super Godita. O Super Godita. Eu não estou confundindo tudo. Vamos ao Super G4 para ele resistir nesse ataque. Porque ele vai causar muito dano mesmo assim. Ou nem tanto, vai. Ok, Taps. Boa, boa. Devia ter esperado mais um pouco. Ok. Maravilha. Vamos utilizar já a carta azul para destruir as cartas do oponente. Bom que carregou aqui minha barra que é única. Então, já ganhei mais uma carta azul que é muito roubada isso aqui. Ai, caramba. Nossa, eu não preste atenção. Ok. Também ele destruiu agora minhas cartas. Muito bom. Maravilha. Ok. Super Godita. E vou utilizar já o Rising Rush. Bora com tudo. Eu vou utilizar essa carta azul que eu deixei sobrar aqui. Bom, como eu acabei de utilizar, eu acho que ele não vai acertar, né? Mas, bom, existe a possibilidade porque ele também joga de Super Godita. Então, ele pode... Ah, não. Ele não acertou. Beleza. Ok, tranquilo. Super Godita não é um grande problema para a minha equipe, né? Então, beleza. O maior problema realmente é o próprio Super Saiyan 4. Então, preciso eliminá-lo quanto antes, né? Mas, tudo bem. Um a menos já ajuda demais. Ok. Eu fiz o, acho que o Vanish muito cedo e aí fiz errado. Eu vou ter tentado utilizar o... Tá, eles usam os taps. Beleza. Pior que o o Super Vegeta ele estava bloqueado por um tempo e aí complicou. Certo, vamos aqui tomar muito cuidado agora que ele está com o ultimate. Perfeito, vamos lá. Nossa, olha o dano! Caramba, o que foi isso? Ok. Beleza, vamos lá. Vamos ver esse poder do Super Godita. Eu vou com tudo. Eu quero só ver o dano. Eu acho que ele matou já. Olha isso. Eu acho que já era. Já era. Praticamente foi quase um insta-kill esse combo, né? Se a gente for parar para pensar. Mas, olha... Nossa, olha isso. Super Godita realmente ele é muito impressionante. Na parte de dano realmente é muito surpreendente. Eu acho que ele vai ser um ótimo personagem para encarar o meta atual e eu pessoalmente gostei bastante de jogar com ele. Mas, enfim, galera. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay do Super Godita Ultra. Mas também agora, galera, o que eu acho de vocês? Comentem aí o que vocês acharam desse novo personagem, esse primeiro Ultra de Summon. E novamente, pessoal, desejo para vocês aí um Feliz Natal a todo mundo e caso você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, se quiser conferir mais novidades, notícias de gameplays, voltando ao jogo de Dragon Ball, sejam jogos de console ou jogos de mobile. É isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. E aí